Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste eu vou desenhar uma paisagem bem simples. É uma vegetação com barro mais vermelho na frente, uns tons quentes e um céu com nuvens. Então, você vai aprender a fazer algumas nuvens, um céu um pouquinho mais de contraste, um pouco mais dramático e com uma pequena vegetação à frente. Então, vamos lá! Fiz uma linha onde essa vegetação está apoiada e agora eu estou trazendo uns tons quentes com este violeta e agora uns tons frios com o ultramar, azul ultramar, para marcar um pouco o claro e o escuro destas nuvens que estão atrás dessa vegetação. Então, eu vou deixando azul atrás da vegetação, este azul claro e já já eu vou marcar ali o contorno de algumas nuvens, tá? Basicamente, a nuvem, se a gente olhar, a nuvem é branca. Ela tem tons brancos, tons bem claros, né? A cor base dela é o branco, mas ela é tonalizada pelo sol, pelas luzes, pela quantidade de cores que tem ao redor dela. Então, ela vai do cinza, amarelo, o próprio azul, violeta. Então, as cores podem, as nuvens, né? Podem ser muito coloridas, tá? Então, tirem um pouco essa ideia de que nuvem é branca. Ela tem luzes bem brancas, mas ela tem tons escuros, né? Tons de outras cores junto. Viu aí, esse tom de pele bem clarinho, pra dar o calor. Viu o formato? O formato de gordinho, assim, né? Várias dobras, como se fosse uma espuma, né? Que sobe. E algumas outras nuvens mais escuras ao fundo. Um tom de magenta. Aí, saiu do foco, mas dá pra ver, né? Teve vários probleminhas deste foco, mas nada que atrapalhasse o desenho. Esse tom de pele quente. E agora, ali, eu cortei essa parte, porque saiu totalmente do foco. Mas eu peguei um azul escuro, que é o da Anterene, pode ser o da Prússia, tá? Pode ser até mesmo o Ultramar bem escuro, mas se você tiver um azul mais escuro, ainda melhor, tá? O Prússia e o da Anterene é bom, porque ele puxa um pouco pra um verde escuro. Marca ali algumas áreas, e já vem com esse vermelho. Esse é o vermelho sanguíneo, pode ser o indiano. Esses tons são tons terrosos, tá? Vermelhos apagados. Não é o vermelho cádmio, que é aquele vermelho vivo. Esse é um tom de terra mesmo. Passo um pouquinho na vegetação também. E já venho com o tom de luz, né? Sobre essa vegetação. Eu posso passar por cima, você vê que eu tô puxando por cima daquele azul que tá ali, tá? Então, não tem grandes segredos. Ela é uma paisagem bem simplificada, bem simplesinha, pra todo mundo poder fazer. Marquei ali algumas árvores, em alguns trechos. Se você não quiser fazer, também não precisa, mas é só pra delimitar um pouquinho melhor alguns espaços. O legal desse desenho é o contraste que você vai ter entre essa vegetação e essa terra, com os tons azuis do céu ali, que são os tons como se fosse um céu chuvoso, assim, depois da chuva, umas nuvens bem gordinhas, tá? Veja, eu tô colocando o tom de amarelo ocre por cima, pra trazer um calor. Tudo isso vai aparecer no momento em que molhar pra fazer o aquarelável. Se você não quiser fazer o aquarela também, pode fazer só parar aí e deixar, tá? Não tem necessidade. Mas eu gosto pra abrir o pigmento e ver como é que vai ficar a cor. Olha só, molhei o pincel na água e com um pouco de água, eu dou pequenas batidinhas, cuidado pra não perder a luz. E vou molhando esse céu. Olha só como a nuvem já aparece, tá vendo? Lá em cima também. Pode fazer bem devagarzinho, tá? Não repita o toque onde você já mexeu, deixa, deixa secar, tá? E agora, depois de lavar o pincel, eu dou pequenas batidinhas na vegetação. Olha como puxa o pigmento, então não pode ficar mexendo muito. E na parte de baixo também. Olha que tom bonito, né? Um tom bem queimado. Tá vendo? Olha que simples e que exercício bom de fazer. Você pode treinar vários formatos de nuvem, né? E basicamente é isso, olha só. Uma paisagem bonita e simples, tá bom? Espero que você tenha gostado. Lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço! Amém.